Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais um dia aqui no canal e hoje galera, hoje, hoje estamos num dos últimos episódios da nossa missão, vai, da nossa missão, não dos últimos episódios, beleza? Da última missão que é, chegando na última área, então já bora deixar o like galera, é um tempo aí de eu chegar na última área, correndo na velocidade da luz, relampagamento, e já bora galera. Seguinte, e bora galera, já peguei bastante coisa aqui ó, já tô com 23 QAV, falta pouco aí pra gente chegar na última área, se eu não me engano, preço de 111 QAV, e também galera, já estou aqui com o Godless, aqui ó, o Godly, já separei tudo, topando minha bag ainda ó, 10SX, 10 Sixtilhões, e ó galera, vamos lá, que susto que essa área me deu. Eu acho que a galera já explodiu o like, e é isso aí mano, a meta desse vídeo, bora, mil likes, porque eu sei que vocês conseguem que eu pedi 300 likes no último vídeo, vocês deixaram 1.100 likes, velho, olha aqui o Rogério passeando, velho, quem viu aí? Olha aí galera, hoje a gente tá na área do que? Do tempo, velho, é isso mesmo, área do tempo, então basicamente a gente precisa agora de 111 QAV, né, pra gente ir pra próxima área galera. Já estou quebrando tudo em um hit, né, esse é uma coisa, isso é uma coisa muito importante, não é mesmo? Então, bora lá galera, a gente precisa aqui, basicamente, quebrar mais caixas, ficar muito forte, muito forte mesmo. Então bora lá galera, vamos quebrando muitas caixas, porque é muito interessante galera. Vamos coletando também as missões, as missões não já estão dando tanto dinheiro, porque galera, 50 TV, 50 TV, né, pra eu fazer uma loja de TVs galera, não está dando muito dinheiro pra eu fazer uma loja de QAV, velho, é isso aí. Então galera, faz o seguinte, comenta aí uma loja de QAV, fala o que que tem, QTV, TV de TV na emissão, mano, então vamos lá, QAV, qual que é a criatividade, queijo, sei lá, velho, queijo, ah, não sei, não sei, velho, queijo a velho, tô usando, mas eu não sei. Fala aí o nome de alguma loja de QAV, é um desafio, hein, mano, vai lá, faz aí, tenta criar, né, loja de queijo, aí, alguma coisa, V, 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 V sugars, beleza? Então bora lá, loja de queijo velho, queijo a velho, queijo, curr, já bora lá então, simbora galera, quebrando mais caixas. E estamos no final do jogo, galera Já peguei os pets da área de dominó Como vocês viram, né, do último vídeo A área dá muito, mas muito upgrade na gente, né, velho Esses pets E a gente já decola aqui A gente já virou superman, tá, galera? Já viramos superman igual comentaram no outro vídeo Beleza? Ok, ok Olha aí, galera Pegamos um lendário Eu tô tentando ficar ainda full lendário, né Ainda tá difícil, mas Vamos que bora, vamos que bora Opa Eu acho que abriu outro egg Abriu outro egg Opa, a gente pegou pelo menos lendário do outro egg, não é mesmo, galera? Bora lá, então, ok Vamos abrindo Eu não sei nem por que eu não deixo outro egg, velho A gente sempre consegue pegar outro Beleza, velho Ok, galera Vamos aqui, ó, coletando mais caixas E ficar belezão, né O objetivo é a gente conseguir chegar na próxima área Que falta muito pouco, né, galera? E aí, eu quero que vocês aí aprovam uma série épica Em busca dos melhores míticos, galera A gente vai tá aí tentando pegar muito mítico Vamos tentar pegar todos os míticos do jogo, velho Todos os míticos do jogo Não importa Eu vou começar pelas áreas mais fortes, logicamente Porque se eu começar pelas áreas mais fracas Aí eu vou ficar fraco E se lançar uma nova área Eu não vou conseguir pegar a próxima tão rápida, né? Então eu vou começar pelas mais difíceis Porque assim a gente upa mais rápido, tá, galera? Então, ó Se a gente pegar o mítico da última área Vai ser muito mais fácil pra gente pegar o mítico da penúltima Porque a gente vai tá muito forte Então eu quero fazer isso Fazer isso Eu quero pegar o mítico da área mais forte E pra área vai rebaixando, né, galera? Peguei o mítico da 55 Vamos pegar da 54 Peguei o da 54 Vamos pra 53 E assim eu vou descendo, né, galera? E aí eu vou completando tudo Eu quero completar tudo aqui Ficar muito forte, muito blindão, velho E depois ir em busca dos pets, né, velho? Os pets míticos aí Nunca peguei um pet mítico Mas, mano Com a nossa série imbatível aqui Nunca desiste, irmãos Vamos se tornar aí pro-brainer, meu irmão Tô brincando Mas bora lá, galera Vamos aqui, ó Opa 60 TV aí, ó Já dá pra fazer uma loja enorme de TV Ok, já vamos pegar aqui também Olha aí, galera O ruim bom e o ruim É que a gente tá dando muito dano E aí Praticamente a gente precisa de um presente Pra terminar a missão, né? De dano Então A gente precisa enormemente De um presente, né, galera? Tá difícil aqui Porque É complicado, galera É complicado mesmo Aqui conseguir as TV E olha Tá dando pouco dinheiro Essa área Se não me engano Porque, ó Basicamente Você vai depender Do bausão Lá atrás, galera Sem o bausão lá atrás Vai demorar muito Você upar de área Então você precisa Lá do bausão E upar seus pets Logicamente Eu não poderia Gastar também Ok Eu tenho que gastar Meu dinheiro Beleza Vamos lá, hein, galera Só coletando tudo Já bora Olha só a TV Aqui, ó Esse DV É de DV Beleza A gente tá devendo ali Quantos DV a gente ganha ali, ó 300 DV Beleza A gente já tá devendo ali Ok Então, ó A gente tem o TV E o Dev Ah, beleza, galera Já temos Aqui, ó Cadê o TV Ó, o TV E o Dev ali, ó O TV é mais É positivo Então vem depois Que isso, velho O VR tá muito Muito dinerista Aqui no jogo Que isso, cur Cur Só descobrindo as técnicas Secretas, segredoriais Velho, do jogo Né, galera Então, mano Se você aí é um mito Eu sei que você já deixou O like azul Igual aquele presentão ali Que a gente já vai pegar aqui, ó Opa Já coletamos E bora lá, galera Vamos em busca dos míticos Na próxima nossa missão, né Na próxima missão Vai ser a missão Do Em busca dos míticos Lendários das galáxias Né, galera Vai ser uma missão aí Em busca dos míticos Muito míticados Né, galera Eu decidi também Aumentar um pouquinho O volume do jogo Pra deixar aí Vocês ouvindo Aquela musiquinha Se assinar o do unboxing Né, velho Colocar aqui E aí Todo mundo gosta, velho Essa musiquinha do unboxing É muito legalzinha Né, galera Eu curto demais Pelo menos ela Eu curto Eu acho ela muito boa Beleza Foi aqui, ó Já vamos pegar mais 90 TV Vamos tá voltando pro spawn Rapidinho Vamos ver Um baúzão, tá, galera E aí A gente fica muito mais forte Cadê? Beleza O portal já spawnou Vamos aqui no spawn Olha aí, galera Vamos ver o tanto de dinheiro Ó o Juan O Rogério Dançando Olha aí, galera Dá bastante Então a gente depende também Do que? Do baúzão E aí a gente já chega Na próxima área, galera Não falta muito tempo, né Não falta muito também Porque a gente já ganhou quase 16 Que é a V, eu acho Foi por aí Foi por aí, beleza? Vamos sair cantando Nossa bag Nossa bag, galera Ela tá ficando muito forte Por conta Do upgrade Por ela ser mítico, beleza? E também os patches Galera Uma dica que eu dou Antes de você começar aí, velho Qualquer área Vai pegar o baúzão aqui, ó O baú de eggs No caso, baúzão Vai pegando um egg, beleza? Clica aqui, ó Bem baixinho E deixa no autoclicker Por quê? Vai clicar no egg Ó, já faz isso Clica no egg Clica em sim, velho E aí vai abrindo um egg automaticamente E aí Você não precisa gastar Com aquela Game Pass De abrir automaticamente, né? Que eu acho bem chato, mano Pra que você vai gastar Com essa Game Pass? É só você deixar no autoclicker E aí não precisa Você pegar aquela Game Pass, né, galera? É aquela Game Pass de graça, né? Eu acho que não compensa Aquela Game Pass Porque basicamente É só deixar no autoclicker, galera Realmente é muito boa Essa aqui, ó Essa maneira do autoclicker Autoclicker salvando vidas novamente Beleza? Bora lá, então Vamos aqui quebrando mais eggs Em busca, mano Do nosso poder Aqui Petorial, velho Pet de pet, né, velho? Aí sim, galera Em busca também dos Godelins, né? Porque o pet Godelins, galera Também ele só serve Pra uns dois Digamos assim Eggs pra frente, beleza? Pro egg que você tá agora E pro egg pra frente Porque eu percebi Aquele egg que eu tinha Aquele Godel, quero dizer Que eu tinha Ele ficou bem fraquinho Nesse egg aqui Ele ficou, acho que Com 11 QA de força E aqui ele já pulou Pra 75 QA Então Era bem fraquinho Opa, já vamos equipar Aqui só os lendários Aqui já Vamos lá Ok Vamos lá E, ó Só pegando Gear Monster, né, velho? Que é o pet O pet não O egg do bão Beleza A gente precisa equipar Pra fazer mais espaço Vamos dar um enchante aqui Já foi Aí sim E vamos abrir mais egg, né, galera? Que também é a nossa missão Então, galera, mano A gente já fez aí Bastante coisa Como vocês viram, né? Em pouco tempo A gente já pegou aqui Quase a metade Pra ir pra próxima área E também Já estamos finalizando O unboxing, beleza? Então, realmente Espero que vocês tenham gostado Vamos aí Rumo A finalizar o jogo E a gente já tá virando flash, né? Olha isso Uma coisa que eu percebi, mano É que a gente tá muito rápido Imagina nos próximos patches, né? A gente vai virar o flash mesmo Imagina A gente chegar num nível Que consegue andar de uma área pra outra Assim Em poucos milissegundos, né, velho? Milissegundos Que a gente dá um Rapidãozinho, né? Rapidãozinho Então é isso É nóis Falou, falou Tô me junto E fui! Fui!